Pai do Senhor Jesus, quero desde já agradecer ao Senhor e aos irmãos. Antes de falar do meu testemunho, eu quero aqui deixar para a nossa meditação o Salmo 126, e o versículo 3 que diz, Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém. Eu quero aqui, irmãos, agradecer pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Nós sabemos que o cuidado de Deus é especial na nossa vida, na vida de cada um de nós. E quero aqui, irmãos, agradecer ao Senhor por esta viva, por esta rica oportunidade que o Senhor tem me concedido, a qual muitos irmãos não sabem, mas quando a minha mãe estava grávida, ela sofria muito, a minha mãe, e quando ela me teve, com poucas horas, ela veio a falecer. E aí começou o meu processo. O meu processo, aí minha mãe faleceu, e eu fui criada com o meu tio, irmão do meu pai. E nessa trajetória, eu crescendo, e a minha mãe biológica ficou... Ela teve 13 filhos comigo. E ali foi aquele processo, muito pobre, sem estudar. O meu pai biológico também muito ruim. E ali eu fui criada com o meu tio, irmão do meu pai. O meu tio também muito ruim, pra mim, pra minha mãe, de criação, que me criou. Que a minha mãe de criação, ela nunca teve filhos. Ela era estéreo, ela criou três filhos. A caçula sou eu. E ali, irmãos, começou aquele sofrimento. O meu pai, muito ruim pra ela, nesse tempo, antes de me nascer. A minha mãe de criação morava no Engenho, meu pai era cabo de Engenho, meu pai de criação. E ali minha mãe começou a sofrer, a minha mãe de criação, com o meu pai, também de criação, que era o meu tio, irmão do meu pai. E ali, minha mãe dormia várias vezes dentro do canavial, porque meu pai corria atrás dela com a espingarda, para matar a minha mãe. E ali ela já estava com dois filhos, né, de criação também. E ali ela me criou. Aí quando a gente, quando ela me levou pra me criar, a gente, ela morava em Palmares, Palmares, Pernambuco. E ali, irmão, começou aquele sofrimento. Meu pai, o inimigo, ele entrava na vida do meu pai. Meu pai queria, porque queria matar a minha mãe. Minha mãe era uma mulher assim, que me criou. Ela não tinha medo dele. Ela só tinha medo dele quando ele pegava a espingarda. Ela corria. E várias vezes ela dormia na casa de vizinhos, porque ele botava ela pra correr, e eu corria atrás dela, com medo que ele matasse ela e me matasse também. E ali, irmãos, sempre brigava. Quando era assim, sem arma, ela encarava ele. Eles brigavam mesmo, mas... E chegou um tempo, com sete anos depois, eu vim morar aqui, né, cidade vizinha aqui, aonde eu moro até hoje. E ali, irmãos, a gente veio morar aqui, aonde eu moro com... Eu tinha sete anos de idade. E ali a gente foi morar perto do Rio da Una. E quando foi um determinado tempo, minha mãe saía para cortar cana. Ela era trabalhadora rural. E quando um determinado dia de manhãzinha, ele me acordou e disse, olha, eu vou lhe dar uma surra perto do Rio da Una. E quando eu terminar, eu vou jogar você dentro do Rio. E assim, irmãos, ele fez. Me levou para a beira do Rio da Una, que a gente já morava perto. E quando chegou lá, ele me deu aquela surra, bateu, bateu, bateu. E de repente apareceu um homem, assim, esses homens fortes, de um metro e noventa, mais ou menos. Aí disse assim, se eu se virindo, o que é isso? Solte a menina! E ali, irmãos, eu saí na carreira para casa, chorando. E minha mãe só chegava à noite, né, do canavial, cortando cana, trabalhadora rural. E ali, quando ela chegou, eu disse a ela que ele tinha batido em mim. E disse que ia jogar eu dentro do Rio. E apareceu um homem e disse que não fizesse isso. E ele me soltou e eu saí na carreira para casa. E outras vezes também que ele botava a minha mãe para correr. A gente dormia na casa de vizinho, porque ele corria atrás dela com espingarda. E não tinha ninguém para defender. Né, irmãos? E o meu sofrimento foi assim. Ele não me dava roupa, né, minha mãe trabalhava. E ela recebia o décimo todo final de ano, né, trabalhadora rural, como eu já falei. E eu usava roupas novas de ano em ano. Né, e quando eu me entendi de gente, irmãos, A gente não tinha aquela casa assim que tinha sofá, que tinha geladeira, que tinha energia, que tinha água encanada, não. A gente não tinha essas coisas. Porque meu pai não queria, né. Mas o Senhor, ele sempre cuidou de mim. Glória a Deus. É por isso, irmãos, que a gente sempre diz que grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, estamos alegres. Glória a Deus. E ali, passados esses tempos, esses anos, quando eu estava com 12 anos, Minha mãe, ela adoeceu, teve AVC. E a gente mudou de casa, né, Deus providenciou alguém para fazer uma troca de casa. E a gente veio morar no alto. E no mesmo ano que a gente veio morar, né, irmãos, deu uma enchente. E essa casa que a gente morava, ficou somente as telhas, no lado de fora. E aí, irmão, Deus foi trabalhando, trabalhando. Aí, ele com derrame, brabo ainda, em cima da cama, querendo dar murro na minha mãe. Mas o Senhor estava cuidando de tudo. Glória a Deus. E ali, irmãos, passou meses, meses. E ali, ele veio a falecer. Quando ele veio a falecer, ela cuidou do funeral, tudinho, enterrou. E ali, irmãos, para a glória de Deus, a gente foi ter sofá, energia, água, glória a Deus. Geladeira, que a gente não tinha nada disso, porque meu pai era muito ruim. Eu estou falando isso, eu creio que muitos vão ouvir e vai semelhar o que você já passou também com a sua família, com seus parentes, né? Talvez você foi desprezado, desprezada, né? Seus parentes não lhe quis. Sua mãe e seu pai eram muito ruins para você. Mas, graças a Deus, irmãos, que eu, Jesus se encontrou comigo. E ali, minha mãe, ela voltou para Jesus, que era afastada, era membro. Glória a Deus. E ali, irmãos, voltou-se para Jesus e ela sempre orando por nós três, pelos filhos que ela tinha criado. E quando foi uma certa noite, eu não esqueço, isso foi 31 de dezembro, aleluia, de 97. E ali, irmãos, o Espírito Santo me inquietando para eu aceitar Jesus. Glória a Deus. E ali, irmãos, eu inquieta dentro de casa, eu queria falar, mas algo tapou minha garganta para eu não falar. E ela ali notou que eu estava inquieta e ela perguntou o que era que eu tinha. E ali eu abri a minha boca, gritei e disse, minha mãe, eu quero aceitar Jesus. Irmãos, para a glória do Senhor Jesus e para a minha alegria, quando eu aceitei Jesus, as coisas foram diferenciando na minha vida. Glória a Deus. Sabemos que a gente aceita Jesus para a salvação, para ir morar no céu. Mas através da salvação, vem as bênçãos do Senhor Jesus, a qual, irmãos, eu almejava ter uma casa, ter um esposo, ter um trabalho. Glória a Deus. E ali Jesus foi fazendo glória a Jesus. Eu tinha vontade de ser técnica de enfermagem, era meu sonho. E ali Deus foi trabalhando nos mínimos detalhes. Aleluia, glória a Jesus. E ali, irmão Jesus, me deu emprego, me deu a casa, me deu o trabalho, eu fiz o curso. O curso que eu fiz foi um curso de graça, mas foi uma dificuldade tão grande para eu fazer esse curso. Mas graças a Deus, que Deus me deu vitória. Aleluia. Foi muita dificuldade, muita coisa que aconteceu, mas os planos de Deus, para mim, é de vitória. Foi de vitória e é de vitória. E ali eu fiz o curso de graça, terminei. Jesus abriu a porta de emprego, glória a Deus. E a palavra do Senhor em Mateus, o capítulo 24, a partir do 36, diz assim. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, mas unicamente meu pai. Aleluia. Nesta palavra aqui diz que, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Não é? Então, o arrebatamento não vai acontecer no dia 23 de setembro. Porque a palavra do Senhor está dizendo. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, ninguém sabe. Unicamente meu pai. Unicamente Deus. Sabe o dia e a hora. E ninguém aqui na terra, por mais que passe 24 horas de joelho, Deus não vai revelar. Porque a Bíblia diz que é unicamente meu pai. Unicamente Deus. É quem sabe o dia e a hora. Portanto, você não sabe. Eu não sei. Ninguém sabe. A Bíblia diz que, eu já falei aqui, erra o homem. Por não examinar as escrituras. A palavra do Senhor diz que, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o filho, mas unicamente meu pai. Somente Deus é quem sabe o dia e a hora. Não é no dia 23. Isso é para a gente ler mais a palavra do Senhor, irmãos. Deixar de estar ouvindo tanta balela, tanta coisa. Não, isso é para descontrariar. Mas a certeza está aqui na Bíblia. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Aleluia. Devemos ler a Bíblia, estar atento na palavra gloriosa, verdadeira, que é de Deus. Tem dúvida? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É porque tem muitos que querem fazer mídia, né? Querem ter muito inscrito no seu canal e fica assim, embaraçando. Mas, a Bíblia diz, Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Não vai acontecer arrebatamento no dia 23 de setembro. Que a Bíblia diz, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aleluia. Leia a Bíblia. Leia a palavra do Senhor. A Bíblia diz, naquele dia, ninguém sabe. Nem hora, nem dia. É a palavra gloriosa, verdadeira, que é a palavra de Deus. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas, o que eu sei, é que o arrebatamento vai acontecer. Agora, dia e hora, ninguém sabe. A palavra de Deus está aqui clara. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o filho, mas unicamente meu pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não é assim? No tempo de Noé. O que era que o povo dizia? Noé está caducando. Porque naquele tempo não chovia. A terra era molhada com orvalho. Mas, veja, a mesma coisa está hoje. Muitos dizem que Jesus não vai voltar, que é conversa dos crentes, que é não sei o quê. No mesmo tempo de Noé, casavam, se davam em casamento. Hoje, dia é o quê? Se casa, dá em casamento. Tem briga. Aleluia! Tanta coisa horrenda acontecendo na terra. E nesse intermédio, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. O arrebatamento vai acontecer. Mas não é no dia 23 de setembro. Glória a Deus. E não perceberam até que houve o dilúvio. Levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Assim será também a vinda do filho do homem. Será surpresa. Será de repente. Glória a Deus. Muita gente não vai esperar. Não está preparado. Mas tem tempo de se preparar. De se consertar. Glória a Deus. Porque de hora ninguém sabe. Jesus vem. Jesus vem. Glória. Eu quero deixar para a sua meditação, nesta manhã, o Salmo 42. O versículo 1 e 2. E depois o 5 que diz. Como servo Brahma pelas correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Que o salmista, ele anela pela presença do Senhor. E ele falava aqui que, como servo Brahma pelas correntes das águas. Nós sabemos que é um animal. Que esse animal, ele só bebe água em água corrente. E assim, o salmista, ele comparou nós que temos sede de Deus. Sede da palavra do Senhor Jesus. E ele comparou como esse animal. Como servo Brahma pelas correntes águas. Assim, ó Deus, eu suspiro por ti. E nós que somos crentes, salvos em Jesus, devemos sempre ler a palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é, como eu sempre falo, ela é alimento para a nossa vida espiritual. Nós sabemos que o nosso corpo precisa se alimentar três vezes por dia. E às vezes mais. Mas para alimento da alma, é a palavra do Senhor. E aqui o salmista disse, por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. Nós sabemos que esperar em Deus não é fácil. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui para nós. Por que estás abatido a minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Glória a Jesus. Devemos esperar o Senhor mais. Lendo a Bíblia. Esperando no Senhor. Indo para a igreja. Porque a igreja é onde os crentes se reúnem para adorar o Senhor. A igreja foi feita para o crente adorar. E aprender a palavra do Senhor. Porque nós sempre aprendemos a palavra do Senhor. Então vá para a igreja. Orar. Buscar. Receber aquela palavra de conforto. O salmista disse, por que estás abatido a minha alma? Espere em Deus. Pois ainda o louvarei na salvação da sua face. Espere no Senhor. Espere em Deus. Porque Deus vai te dar vitória. Espere com o fim do Senhor. Porque Ele é a sua salvação. Ele é o seu refrigério. Glória a Jesus. Então somente espere no Senhor. Porque Ele é fiel para te dar vitória. Amém? Que Deus te abençoe e te ajude. Glória a Deus. E ores por nós. Em nome de Jesus. Nossa meditação é Apocalipse 16 e o 15 que diz. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado. Aquele que vigia e guarda suas vestes. Para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. A prova está tanto clara, bem, aqui na Bíblia. Que falando aqui para nós. Eis que venho como ladrão. Se a gente analisar. Ninguém sabe dia, hora. Não é? O ladrão ninguém sabe. Agora que o ladrão vai atacar. Vai fazer o mal. Mas aqui Deus deixou o exemplo. Que esse que venho, Jesus. Esse que venho como ladrão. Veja, é de surpresa. Ninguém sabe. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas vestes. Para que não ande nu e não seja e não veja as suas vergonhas. Quando eu li aqui essa palavra. Que eu saio a evangelizar pela misericórdia do Senhor. E a gente vê que quando a gente vai evangelizar. Aí a gente pergunta, a gente evangeliza, né? Fala da vinda do Senhor Jesus. Fala que Deus ama o pecador. Mas aborrece o pecado. E quando foi domingo passado. A gente entrou numa casa. Para visitar um casal de idoso. Os irmãos. E tinha uma pessoa não crente, né? E ali a gente começou a falar. Da salvação para aquela pessoa. E aquela pessoa disse que já tinha Jesus. Aí me veio esse versículo agora. Aqui eu me lembrei. Porque a Bíblia bem clara fala para nós dizendo. Esse que vem como ladrão. Bem-aventurado. Aquele que vigia e guarda suas vestes. Para que não ande nu. Aí eu digo verdade Jesus. Glória a Deus. Porque essa pessoa ela disse que já tinha Jesus. Mas só que as suas vestes não estavam de acordo com quem tem Jesus. Porque o crente fiel. Glória a Deus. Que diz que tem Jesus. Ele guarda a sua nudez. Para que ninguém veja as suas vergonhas. E a gente vê que o crente que tem compromisso com o céu. Ele é diferente. Ele está ali ataviado. Está ataviada. Está bem vestida. Para que ninguém veja a sua nudez. Para que ninguém vejam a sua vergonha. E essa pessoa estava com short curto. Com brusinha assim de alça. E estava dizendo que tem Jesus. Aí a gente vai para a palavra do Senhor aqui. E aqui está dizendo que não tem Jesus. Porque esse que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. E guarda suas vestes. Para que não ande nu. E não se inveja as suas vergonhas. Para que não ande nu. Aí o povo diz. Ah, Jesus só quer o coração. Não. Jesus quer corpo. Quer alma. E quer espírito. Agora, se você quer andar relaxadamente. Aí já é uma coisa. Mas a palavra do Senhor diz. Que ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. É ser fiel. É ser diferente. E só assim chega no céu. Então, esse que é venho como ladrão. Prepare-se. Porque Jesus vem a ele. Amém? E Deus tem uma palavra para você. Neste momento. Em Marcos 5,34. Que diz. E ele lhe disse. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. E ser curada deste teu mal. Glória a Jesus. Nesta palavra, todos conhecem a palavra que fala sobre aquela mulher do fluxo de sangue. A qual ela era afastada da sociedade, afastada da sua família, afastada de tudo. E afastada de todos. Mas esta mulher, chegou um tempo que esta mulher, ela tomou uma decisão na sua vida. A qual, aonde Jesus passava, acompanhava uma multidão. Glória a Deus. E ela, por ver esta multidão, por ver falar tanto de Jesus, que Jesus salvava, curava, batizava, preparava e preparava e leva para o céu. E ela tomou uma decisão na sua vida. A palavra do Senhor diz que ela gastara todo o seu dinheiro com médico e não teve resultado nenhum. Glória a Deus. E esta mulher, ela tomou uma decisão em tocar nas vestes do Senhor Jesus. E ela disse, se tão somente eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. E ali eu creio, irmãos, que não foi fácil ela romper aquela multidão. Porque aquela multidão, já sabe, é muita gente, deveria ser 3 mil pessoas, ou 5 mil pessoas, ou mais de 5 mil pessoas. Mas esta mulher, por ser fraca devido a 12 anos, que padecia do fluxo de sangue, ela disse, se tão somente eu tocar na veste, eu serei curada. E ali ela enfrentou aquela multidão, eu creio que não foi fácil ela enfrentar aquela multidão. Mas ela foi, quem sabe, ela levou muitas quedas, muito empurrão, foi difícil, mas ela não desistiu. Ela queria ser curada daquele mal. Ela tinha dinheiro, já tinha gastado tudo o que tinha, já estava, quem sabe, desesperançada, abandonada da sociedade. Porque ela queria ser curada, e ela viu que dinheiro não resolveu a cura. Mas ela chegou perto e tocou no homem chamado Jesus de Nazaré. A palavra do Senhor diz que ela tocou nas vestes do Senhor, e do Senhor Jesus saiu virtude. Glória a Deus. E ali, irmãos, eu acho lindo, quando Jesus para e pergunta, quem me tocou? Aí um dos discípulos disse, mestre, a multidão te aperta e tu pergunta, quem me tocou? Glória a Deus. E ali aquela mulher, tremendo, temendo, envergonhada ali, com vergonha. E ela disse, Senhor, fui eu quem lhe toquei. Aí o Senhor disse para ela, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Jesus. Né, irmãos? No meio daquela multidão de pessoas, somente uma pessoa precisava de Jesus? Não. Todos ali precisavam de Jesus. Mas, somente aquela mulher, ela teve fé de tocar nas vestes do Senhor, e ser curada daquele mal, que há 12 anos padecia desse fluxo de sangue. Aleluia. E o que eu trago para nós, tem muita gente acompanhando Jesus. Mas, se você fizer a diferença com a fé que Deus te deu, com a fé que Jesus te deu, você vai ser curada deste mal. Aleluia. Glória a Deus. Aí você pode me perguntar, mas irmã, como é que eu vou tocar? É com a sua fé, com a sua fé que você tem. E também, com a sua perseverança. Essa mulher, ela perseverou. Tinha muitos motivos para esta mulher desistir. Mas, essa mulher, ela não desistiu. Ela chegou com muita dificuldade. Mas, ela contou vitória. Então, nesta tarde, creia, persista, insista, que você vai contar vitória. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Persista, insista. Vá orando. Vá consagrando. Vá genjoando. Porque o que há de ser na sua vida, será. Porque aquela mulher, ela recebeu uma vitória muito grande, uma cura. Eu não sei o que é que você está precisando do Senhor. Mas, seja o que for. Persevere na oração, lendo a palavra, louvando, indo para a igreja, se alimentando da palavra. E aguarde o mover do Espírito Santo. Eu não sei se é um batismo com o Espírito Santo que você almeja. Eu não sei se é uma cura. Eu não sei se é uma porta de emprego. Eu não sei se é a salvação do seu esposo. Se é a salvação dos seus filhos. Mas, seja o que for. Continue perseverando. Porque o seu dia vai chegar. De você agradecer a vitória. O milagre que Deus vai fazer. Toque em Jesus. Toque em Jesus. E verás a vitória da parte do Senhor Jesus. Isaías 43, 11. Que diz. Eu sou o Senhor. E fora de mim não há salvador. Glória a Deus. O canal lê a Bíblia. Mas, aqui eu quero louvar ao Senhor. O Senhor dizendo em sua palavra que eu, Ele. Eu sou o Senhor. E fora de mim não há salvador. Somente Jesus é quem salva. A alma perdida. Glória. Pois Deus quer lhe usar para alguém. Às vezes a gente está tão aflita por alguma coisa que nos acontece no dia a dia. Mas, o Senhor Ele é grande, é bom e é fiel. E usa alguém para deixar um versículo para nós. Ou mandar um vídeo ou um áudio para nós. E ali Jesus fala conosco. E a gente se anima pela palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero deixar para a nossa meditação Daniel 6 e o 10. Que diz. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Como também antes costumava fazer. Eu quero deixar esse versículo para a sua meditação. A qual nós sabemos quando Daniel ali na cova dos leões. E por causa da fidelidade e da santidade de Daniel. Colocaram Daniel ali na cova dos leões. Mas Daniel, ele sempre orava ao Senhor três vezes ao dia. Três vezes por dia. Ele se punha de joelhos, de janelas abertas para Jerusalém. E ali ele orava ao seu Deus. O que eu trago para nós neste momento. É que continue orando. Se você não ora três vezes. Ore. Três vezes ao dia. Apresente o Senhor a sua causa. Apresente ao Senhor a sua necessidade. Porque muitas vezes a gente fala com alguém a nossa necessidade. Mas o certo é você falar com Deus do céu. O certo é você falar com Deus de Daniel. Pois através de joelhos ali ele orando ao Senhor. A gente viu que Daniel estava naquela cova. Daniel entrou lá. Mas o Senhor guardou Daniel. Vale a pena orar. Confiar no Senhor. Está com a vida consagrada. Uma vida contrita. Contrito com o Senhor. E a gente vê irmãos. As maravilhas que é o Senhor. Porque imagina se Daniel não orasse. Os leões iam comer ele. Mas Deus. Ele é Deus. Que permitiu. Que Daniel fosse para a cova. Ali. Para Daniel ver. A grandiosidade. Aleluia. Do Senhor Jesus. E a gente viu. E a gente vê. E a gente sabe. Que Deus. Ele é Deus. Deus. Ele faz como ele quer na vida de cada um. Então ore. Confie no seu Deus. Porque a escritura aqui que Daniel falou. Estava assinada. Mas Daniel orava três vezes ao dia. E nós vimos aqui como diz a palavra do Senhor. Daniel teve vitória. Porque orava. Você quer ter vitória. Você quer ver essa causa resolvida. Dobre seus joelhos. Três vezes por dia. E verás o que Deus de Daniel vai fazer na sua vida. É coisa grande. É coisa grande. É coisa grande. É coisa grande que Deus vai fazer. Ore e confie. Porque Deus é grande. E faz coisas grandes. Para aquele que crê. Que confia. Que espera. No Senhor Jesus. Então espere. De joelhos. E verás a vitória. Amém. Que Deus te abençoe. E te ajude. E orei por nós. Em nome de Jesus. Eu quero aqui falar um pouco sobre Jonas. O profeta Jonas. Quem era Jonas? Era um profeta em fuga. Glória a Deus. Que diz assim. Que diz assim. Correndo. Embarcando em um navio. Que ia em direção errada. Lançando pelo convênz. E então engolido por um grande peixe. Jonas foi o perfeito profeta relutante. Quando Deus o chamou para profetizar para a Síria. Um inimigo persistente dos israelitas. Jonas correu em outra direção. Quando finalmente obedeceu a Deus. E obteve a reação de arrependimento. Que era negada. A maioria dos outros profetas. Pareceu desagradado. A mensagem de Jonas ao povo de Nínive. Provou ser tão eficaz. Que o povo e o seu rei. Se arrependeram. E creram em Deus. Ele conseguia alcançar o resultado. Que Deus queria. Mas não o queria ele. Ele se irritou com Deus. Pela sua compaixão. Pelo povo de Nínive. Somente depois que estava dentro do ventre. De um peixe. Com a morte. Em seu alcanço. Jonas finalmente orou. E se arrependeu. Então quando o povo de Nínive. Se converteu. Deus. Jonas orou novamente. Mas desta vez. Com amargura. Pela compaixão. De Deus. Deus respondeu a oração. Amargurada de Jonas. Tão amorosamente. Tão amorosamente. De forma misericordiosa. Como responderá a sua oração de arrependimento. Amém. Glória a Deus. Quero deixar. Para a nossa meditação. Não é? Essas palavras gloriosas do Senhor Jesus. Que fala sobre um profeta fujão. Profeta medroso. Jonas 1, 8 e 9 que diz. Então lhe disseram. Declara-nos tu agora. Por que razão nos sobreveu este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse. Eu sou hebreu. E temo ao Senhor. O Deus do céu. Que faz o mar. Que fez o mar. E a terra seca. Amém. Amém. Glória a Deus. Esta história aqui de Jonas. Eu estava lendo ontem. E é uma história bem interessante. Que Deus. Ele chamou Jonas. A vocação de Jonas. A sua fuga. E o seu castigo. No capítulo 1. No capítulo 2. Diz assim. Jonas. No ventre do grande peixe. Sua oração. E o seu salvamento. No capítulo 3. Diz. Jonas. Prega em Nínive. O arrependimento dos ninivitas. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos que orar não importa o que esteja acontecendo. Jonas ora magnificamente quando a sua vida está em perigo no ventre do peixe. Mas quando está incomodado e irado porque Deus age de maneira contrária a seus próprios preconceitos pessoais e nacionais contra o povo de Nínive. Jonas ora como uma criança mimada. As vezes a nossa oração aflita pode ter mais a ver com o ego materialismo ou incômodo. Ou como no caso de Jonas pode ser devida a nossa recusa em abrir mão dos nossos preconceitos e aceitar a realidade de que Deus é muito mais misericordioso do que nós. Deus ouviu e atendeu ambas as orações de Jonas. A súplica polida e piedosa e também a reclamação imatura e egoísta. Ele ouve e atende as nossas orações também. Mesmo quando se originam da imaturalidade ou do egoísmo. Ele é misericordioso. Amém? No capítulo 4 diz o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Aleluia! Né? Que essas palavras gloriosas sobre este profeta. O profeta em fuga. Glória a Deus! E aqui nós sabemos que veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas, filho de Amitai, dizendo. Levanta-te! Vai à grande cidade de Nínive. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, descendo a Jope. Achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. Desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. Lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe. Que tens, dormente? Levanta-te! Invoca o teu Deus! Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aí no versículo 8 e 9 que eu li, que diz Então lhe disseram Declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveste mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse Eu sou hebreu Temo ao Senhor, o Deus do céu Que fez o mar e a terra cedo Amém? Glória a Deus! Não é essas palavras gloriosas Que fala sobre um profeta Que fala sobre um homem Que fala sobre a vocação de um homem A qual Deus chamou para ele fazer um serviço de Deus E esse serviço, para ele Era muito difícil Dificultoso Mas porque ele botou a dificuldade na frente Jonas E ali ele disse assim Eu vou, eu vou Mas em vez de eu ir para Nínive Eu vou para Tassi Eu vou comprar A passagem Aí quando eu chegar do navio Eu desço Para o fundo do navio E chego lá Fico lá Sentado Descansado Aonde o barco parar Que eu sei que vai para Tassis Aí eu paro também Mas neste caminho Neste caminho Nesta viagem Que Jonas foi Neste navio Se levantou Uma tempestade Que chegou O ponto Do navio Se quebrar E a tempestade Cada uma Ia aumentando E o mestre do navio E os demais Pegaram as suas fazendas Foram jogando no mar Que era para o mar Se acalmar Mas o mar Não se acalmou O mar Continuou Embranvecido Bravo Aleluia Aí então Os marinheiros Clamava Cada um Ao seu deus Eles foram clamar Clamar Aos deus Estranhos Mas nada Resolveu Glória a Deus Quando o mestre Assim Deus se lembre Deus se lembre de nós Para que não Pereçamos Aleluia E dizia Cada um Ao seu companheiro Vinde Lancemos sorte Para que saibamos Por que causa Nos sobreveu este mal E lançaram sorte E a sorte caiu sobre Jonas Trabalhar de Deus É lindo Aleluia O trabalhar de Deus É lindo Na vida De quem é Fiel Mesmo Jonas Fugindo Mas Deus Ele é um Deus De misericórdia Deus Ele é um Deus Misericordioso Glória a Deus Aí foi quando Perguntaram A Jonas Que ocupação É a tua De onde vens Qual é a tua terra E de que povo És tu E ele lhe disse Eu sou hebreu E temo a Deus O Deus do céu Que fez O mar E a terra seca Glória a Deus Aleluia E ali Glória a Jesus E Jonas Diz Aleluia Glória a Deus Lançai-me Levantai-me E lançai-me Ao mar Jonas Dizendo Levantai-me E lançai-me Ao mar E o mar Se aquetou Porque sei Que por minha Causa Vos Sobreveio Esta grande Tempestade Entretanto Os homens Remavam Esforçando-se Por alcançar A terra Mas não podiam Porquanto o mar Se ia Embravescendo Cada vez mais Contra eles Então Clamaram ao Senhor E disseram Ah Senhor Nós te rogamos Não pereçamos Por causa Da vida Deste homem E não ponhas Sobre nós O sangue Inocente Porque tu Senhor Fizeste Como te Aprove Amém Glória a Deus Então a palavra Do Senhor Diz aqui Essa história É sofredora Porque quando Deus Ele Manda Ele se Responsabiliza Nós as vezes Colocamos Dificuldade Tempestade Como alguns dizem Assim que Coloca Tempestade Num copo De água E as vezes A gente pensa assim Que na frente Alguma coisa Que vai acontecer Que vai ser Tão difícil E quando a gente Ora A gente vê O trabalhar De Deus Que não foi Difícil Porque A gente Estava Orando E aqui Deus Ele é fiel Jogaram Jonas No mar E Deus Providenciou Um grande peixe Para guardar Jonas Três dias No ventre Da baleia Glória Seja dada Ao nome Do Senhor Jesus Nas entranhas Do peixe Misericórdia Meu Deus Que momento Tão difícil Para Jonas Mas nós sabemos Que Deus Ele é Tão fiel Tão maravilhoso Que eu fico assim Meditando na história De Jonas Dentro Do grande peixe Meu Deus Como era que ele Respirava ali Ali As entranhas Aqueles órgãos Aquilo tudo Sujo Melado Dentro Aquele Pegajoso Assim Eu disse Meu Deus Que difícil Mais difícil Porque Jonas Não obedeceu Ao Senhor Porque quem Obedece A voz Do Senhor Quando Deus Manda Ir Vá Quando Deus Manda Fique Fique Que por causa Disso Jonas Pagou Esse preço Para chegar No lugar Que Deus Queria Que Jonas Chegasse Mas Jonas No ventre Do grande peixe No capítulo 2 Jonas Orou Ao Senhor Dentro Das entranhas Do grande peixe Aleluia E Jonas Disse Na minha angústia Clamei ao Senhor E ele me respondeu No ventre Do inferno Gritei E tu ouviste A minha voz Que angústia Né irmãos Que angústias Por causa De uma desobediência Aí passou Por angústia Deus mandou Você ir Vá Vá Viu Que hoje Os irmãos Pregam Diz assim Hoje não tem baleia E os irmãos Dizem que é uma baleia Um grande peixe Aqui a Bíblia Diz que é um grande peixe Mas tem ambulância Deus ele sabe Tratar na vida De cada um Né irmãos Eu sei que É difícil Obedecer a palavra Do Senhor Assim porque Muitos Não entendem Mas obedeça Obedeça a palavra Do Senhor Obedeça a voz Do Senhor Porque você vai bem Aleluia Glória a Deus E ali irmãos No versículo 2 Do capítulo 1 Diz assim Porque tu me lançaste No profundo No coração Dos mares E a corrente Me cercou Todas as tuas ondas E as tuas vagas Tem passado Por cima de mim E eu disse Lançando Estou diante Dos teus olhos Todavia Tornaria a ver O tempo O templo Da tua santidade E ali ele viu O templo Da santidade Mas teve que Passar Por esta dificuldade Porque não obedeceu O Ide Não obedeceu O Vado Senhor Jesus E aqui irmãos No capítulo 3 Diz que Jonas prega Em Nínive O arrependimento Dos Nínive E ali o grande peixe Lançou Jonas Em Nínive E ali ele foi pregar A palavra do Senhor Glória a Deus E a palavra do Senhor Diz aqui Que E veio a palavra do Senhor Segunda vez A Jonas Dizendo Levanta-te Uma grande cidade De três dias De caminho E começou Jonas A entrar pela cidade Caminho de um dia E pregava e dizia Ainda quarenta dias E Nínive Será subvertida E os homens De Nínive Creram em Deus E proclamaram O ginjum Vestiram-se De pano de saco Desde o maior Até o menor Está vendo irmãos Como Deus Ele é fiel Aqui fala Que vestiram panos De saco Até os animais Ginjuaram Não comeram Não beberam Fizeram um ginjum Aleluia Deus é grande Quando Deus quer Até os animais Ginjuam também Glória a Deus Né irmão Que diz aqui O capítulo 13 Versículo 7 E fez uma proclamação Que se divulgou em Nínive Por mandado do rei Dos seus grandes Dizendo Nem homens Nem animais Nem bois Nem ovelhas Provém coisa Alguma Nem se lhes Dê pasto Nem bebam água Mas os homens Animais Estaram cobertos De pano de saco E clamaram Perante a Deus E se converteram Cada um Do seu mau caminho E da violência Amém Está vendo como Deus Ele é tremendo E no capítulo 4 Diz Mas desgostou-se Jonas Extremamente disso E ficou todo Resentido Glória a Deus Né Aqui Jonas Ele pediu Para morrer Glória a Jesus Ali Deus Providenciou Uma bobeira Aboboreira E essa Aboboreira Veio uma doença Um bicho Comeu E ele ali Ficou Né Se maldizendo Reclamando Glória a Jesus Mas Deus Ele É fiel E ali Jonas Disse Melhor me é morrer Do que viver Então disse Deus A Jonas É acaso Razoável Que assim Te infades Por causa Da aboboreira E ele disse É justo Que me enfade A ponto De desejar A morte Mas o Senhor Disse Não hei De eu ter Compaixão Da grande Cidade de Nínive Em que Estão mais De 120 mil Homens Que não sabem Discernir Entre a sua mão Direita E a sua mão Esquerda E também Muitos animais Aleluia Né Aqui essa palavra Irmão Gloriosa Do Senhor O caso De Nínive Era tão Difícil Que os homens Não sabia O que era A mão direita E nem sabia Discernir O que era A mão esquerda A mão esquerda Veja como O pecado Estava Naquela Cidade E precisava Se de uma Pessoa Para pregar A genuína Palavra De Deus Para dizer Arrepende-te Povo O tempo É chegado Jesus Está As portas Jesus Está Alertando Está Exortando Está Falando Nós estamos Tocando A buzina Estamos Dizendo Que o fim Vem O fim Vem O tempo Está próximo O tempo É esse Pregar Pregar a palavra Para ler Para ler Jijum Oração Consagração Sem cheio Do poder Sem cheio Da graça Azeite Multiplicado E a palavra De Deus É pregada Nos quatro Cantos Da terra Porque Deus Amou o mundo De uma tal Maneira Que deu Seu filho Unigênito Para morrer Pela Humanidade Aleluia Quem era Aqui na terra Que morria Pela humanidade Ninguém Mas Deus Criador Do céu E da terra Que em Gênesis Capítulo 1 Diz No princípio Criou Deus O céu E a terra Fez macho Fez fêmea Darabá Chorando Arai Fez a família Usou Noé Para construir Aquela arca Aleluia A família De Noé Entrou naquela arca Enquanto Noé Estava Fazendo Aquela arca Noé Estava pregando O evangelho Dizendo Que aquele Tempo Ia acabar O mundo Ia se acabar Em água E muitos Disseram Que Noé Estava caducando Andarabá Chorandarai Não é Diferente Nestes Dias Atuais Estamos Pregando O evangelho E muitos Dizem Que nós Não temos O que fazer Que isso é Besteira Que a Tatara Avó Dizia Que Jesus Vem E até hoje Não veio Mas eu Digo Para ti Te acorda Abre os Olhos Ouve Porque Jesus Vai voltar Jesus Vem buscar Um povo Santo Zeloso De boas Obras Aleluia Glória a Deus E muitos Dizem Esse povo Fala que Jesus vai Voltar Esse povo Que come Carne e farinha Vai voltar Jesus vai Voltar E vai levar Esse povo Vai Porque em Tessalonicense Diz Não abrir No momento Não abrir Não fechar De olho É de repente Que Jesus Vai voltar Assim como Relâmpago Sai do Oriente E vai Para o Ocidente Assim Também Será A volta Do filho Do homem Que é Jesus Cristo Jesus Vai Voltar Jonas Estava aqui Pregando A palavra De arrependimento O evangelho É Arrependimento Evangelho Que não tem Renúncia Evangelho Que não tem Arrependimento Isso não é evangelho Não Irmãos Evangelho É a Transformação O evangelho É Transformação É Poder De Deus Vinde Como Estais Mas Tem muita coisa Que precisa ser mudado Aleluia Glória Aleluia Tem muita coisa Que precisa ser mudado Na vida De quem aceita Jesus Porque nós Temos que ser Um espelho Aleluia Por onde passa Alguém diz Ó a mulher De Deus Vai o homem De Deus Aquele senhor Aquele rapaz Ele é crente Mesmo Aquela senhora Aquela moça Aquela jovem Ela é crente Mesmo Porque o evangelho Tem transformação Evangelho Que evangelho Não tem Transformação Misericórdia Pra nós Ter salvação Irmão Jesus pagou Um preço caro Preço De sangue Não foi com Sangue de Abel Não foi com Sangue de ovelha Não foi com Ouro Não foi com Prata Não foi com Real Não foi com Dólar Foi com Sangue de Jesus Que purifica De todo Pecado Não é fácil Pregar a palavra Veja aqui Que Jonas Fugiu Não queria ir Porque o povo Era perverso O povo Não acreditava Mas você Ou acreditando Ou não Pra ir Pra o céu Tem que aceitar O dono Do céu Pra ir Pra o céu Tem que aceitar Jesus De Nazaré Aleluia Em Salmo 37 5 Entrega Teu caminho Ao Senhor Confia Nele E ele Tudo fará O que é O caminho É a minha Vida A vida É um Caminho Agora Esse caminho Eu vou Querer ir Pra onde Por esse Caminho Eu vou Por um Caminho Aí Esse caminho Vai chegar Até Aonde Eu É quem Decido Pra onde Eu vou Glória Deus Eu É quem Decido Pra onde Eu vou Por que Irmãos Ouvinte da Palavra do Seu Jesus Te ama Jesus Te amando Na tua Vida Jesus Já te livrou Da morte Já te livrou Do laço Do passarinheiro Jesus Está te dando Mais Oportunidade Jesus Está te dando Mais uma Oportunidade Glória Deus A Bíblia Diz Em barcos O que Adianta O homem Ganhar O mundo Inteiro E perder A sua Alma Eu gosto Muito De um Hino Glória Deus Que diz Assim Vou ler Vou louvar Só um Pedacinho Que diz O homem O homem O homem Pode ser Famoso No mundo Inteiro Ter grandes Amigos E muito Dinheiro Mas quando Morrer Nada Pode Levar A multidão Levará Para o Cemitério Mas de lá Pra frente O caso É mais sério Não terá Ninguém Para o Acompanhar Sabia Que depois Da morte Segue-se Ao juízo Não se Preparou Quando era Preciso Adorar A Deus É abster Se do mal Agora Não adianta A prece Nem a Ave Maria Irá Aguardar Para o Último Dia A condenação Do juízo Final Veja Mesmo Como é As coisas Que adianta A riqueza E a Muita fama Se aos olhos De Deus Está jogado Na lama Espiritualmente Não enxerga A luz Que adianta A alta Posição Do homem Se o teu Pecado Dia a dia O consome Fazendo Ficar Distante De Jesus De que Adianta Ter tudo Que o mundo Oferece Se tudo Aqui mesmo Um dia Aperece E ainda No inferno O pode Lançar Procure Enquanto É tempo Aceitar A paz Se morrer Perdido Não terá Jamais A oportunidade Para se salvar Jesus E a salvação E a salvação Não te Interessar Desculpe Eu não tenho Nada Com o teu Viver Estou cumprindo Ordem Este é o meu Dever A pura Verdade A todos Amém Glória A Jesus Nós sabemos Que é isto Aí Este hino Ele é uma Pregação Uma pregação Poderosa Então Deus Ele amou o mundo De tal maneira Que deu o único Filho Por isso que Jonas Era um Profeta Em fuga Mas Deus levou Jonas Aonde queria Que Jonas Estivesse Jonas Ele tinha Que estar No lugar Certo Na hora Certa Porque foi Deus Quem chamou Jonas Para pregar Em Nínive E ali O povo Se arrependeu Dos seus Pecados E aceitaram A Jesus Muitos Terminam No hospital Outros Terminam No presídio Outros Terminam No cemitério Mas a palavra Do Senhor Foi dita Aqui O que adianta O homem Ganhar o mundo Inteiro E perder A sua alma O homem Pode ser famoso Ter grandes amigos E muito dinheiro Mas quando morrer Nada pode levar Tome a sua decisão Agora Aceite A Jesus Amém Glória a Deus Estarei aqui Fazendo oração Por todos Todos os internautas Todos Que estão Do outro lado Glória a Deus Todos os Enfermos Irei aqui Apresentar Ao Senhor Para Deus Também abrir Porta de emprego Para Deus Para Deus Dar livramento Nós sabemos Que não está Sendo fácil Mas Eu creio Que através Dessa oração Jesus Vai alcançar Os corações E vai fazer Milagre Glória a Deus E assim Eu oro Para a glória De Deus Senhor Nosso Deus Nosso Pai Jesus querido Pai amado Deus eterno Santo e fiel Estou aqui Meu Senhor Neste momento Te apresentando Todos os internautas Meu Senhor Que estão na escuta Que irão Ouvir Esta oração Meu Deus Também eu te apresento Todos os enfermos Que o Senhor Venha fazer Milagres Aqueles que estão Desenganados Pela medicina O Senhor É médico Dos médicos O Senhor É um Deus De Abraão De Isaac De Jacó Meu Deus Tu és um Deus De milagres Assim como O Senhor Ressuscitou Lázaro Depois de Quatro dias Ali Senhor O Senhor É o mesmo O Senhor Não mudou O Senhor É ontem É hoje É eternamente Meu Deus Eu também te apresento Jesus Aqueles que estão Desempregados Deus Vai abrindo As portas Vai escancarando Meu Senhor As portas Porque o Senhor É um Deus De milagres O Senhor É um Deus Que abre Porta Aonde não Existe Parede Meu Senhor Rei da Glória Deus De Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Jesus Aqueles que estão Do outro lado Jesus também Fazendo missão Os missionários Aqueles que tem compromisso Com a tua obra Jesus Vá recompensando Vá recompensando Vá dando Jesus Vitória Vá curando Meu Senhor Neste momento Deus A todos Internautas Meu Senhor Jesus Tu és o mesmo Tu permanece Fazendo milagre Jesus Jesus Vá lá Jesus Faça o milagre Visitando aqueles Que estão nos hospitais Jesus Porque o Senhor É médico Por excelência Vá dando vitória Também Jesus É o irmão Jonas Porque o Senhor É um Deus Grande É um Deus Que faz Coisas Grandes É este Deus Que nós Se vimos E nós cremos No milagre 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 Amém Amém Eu te agradeço Meu Senhor Por tudo Em nome de Jesus E receba Receba O seu milagre De cura Vitória Renovo Em nome de Jesus Amém